Vou agora ao encontro da minha próxima convidada, é a Tereza. Olá, Tereza. Olá. E as cadeiras que a Tereza aqui trouxe são, de facto, cadeiras renovadas. Sim, fui para o alas ao sótão. Ao sótão. E então renovei, de facto, algumas e aproveitando a ideia de as transformar e não as deixar ir para o lixo, resolvi tentar fazer em série, copiando, já em fábrica. E, portanto, estas são as renovadas, estas de madeira, e estas duas já são as que são feitas em série. Mas, olha, Tereza, de facto, a Tereza, tal como os meus anteriores convidados, o Jorge e o Anthony, não tinha isto planeado. Quer dizer, são estas ideias que aparecem sempre por acaso, não é? É. No fundo era uma cadeira que ia para o lixo. e eu agarrei nela e pensei, o que é que eu vou fazer com isto? E resolvi misturar-lhe. Qual era destas mais partida? Olha, era esta. Era esta assim? Esta aqui. Faltava-lhe um bocado. E, em vez de pôr madeira, puse acrílico. E, de repente, pensei, isto é uma ideia ótima, não é? Para remodelar, no fundo, cadeiras que são boas. Mas a Tereza fez isto, achou que era muito bonito para ter em casa decorativo. Quando as pessoas começaram a chegar à sua casa e viram isto, é que começou a nascer ali mais qualquer coisa. É assim, as pessoas começaram a se interessar. Eu comecei a remodelar para pessoas. Aliás, estas são de um cliente que cedeu e que me deixou trazer até aqui. E pronto, e a partir daí comecei... Eu tenho um artesão que me faz isto, eu não sei trabalhar com madeira. Portanto, a ideia e o conceito é meu. Oh, Tereza, e esta artesão também, ou seja, a sua ideia pôs também esta artesão com mais trabalho, que se calhar se fosse de outra maneira não tinha tanto, não é? Exatamente, a ideia é exatamente de fazer tudo cá. Mesmo a fábrica é portuguesa, os meus parceiros são portugueses e o projeto é 100% português. Portanto, já estamos na fase do projeto e isto já largou o horizonte, já saiu de sua casa para mais casas, não é? Já saiu de minha casa e neste momento já fiz uma parceria com as de 8 e 80, que tem uma fábrica portuguesa também, como disse, de fabrico de móveis. E, portanto, a nossa ideia é tentar começar a exportar daqui a uns tempos, vamos ver se conseguimos. E, de facto, Tereza, também, já falámos nos casos anteriores, a comunicação que agora existe através da internet, as pessoas têm acesso a muito mais coisas, portanto, é fundamental para um projeto como o seu estar presente na internet. De outra maneira seria muito mais difícil. Foi assim que vocês me descobriram. Exatamente. Não é? Portanto, acho que sim, acho que é importantíssimo e boca a boca. E depois a qualidade e depois a novidade e depois, enfim, acho que há uma série de coisas que ajudam e que isto acaba por resultar. Fazem encomendas específicas, é dizer, tem a sala desta cor, gostava que se fizesse assim. Fazemos, fazemos. Neste momento temos seis modelos novos, cópias de antigos, não é? Quais são as cópias de Tereza? Portanto, é esta, a cinza. Ai, eu acho esta tão bonita. Posso-me sentar? Olhem que bem que eu fico nesta, com esta roupa que tenho hoje. Não é? E é muito bonito e depois a ideia que as pessoas podem ter, Tereza, é que isto, como é acrílica, ah, isto se calhar parte-se. Mas não, isto tem muita resistência, não é? Super resistente, super resistente. Super resistente. E nós resolvemos fazer uma, Dona Maria, que é portuguesa, 100% portuguesa. Esta é cópia de uma... Esta é linda. Eu adoro essa também. Também fica muito bem na minha roupa hoje. E são ambas do século XVIII. E uma inglesa e outra portuguesa. Mas até achávamos graça fazer mais até portuguesas, para poder fazer um bocadinho mais. Para divulgar mais. Esta também tem este pormenor, que é muito bonito. Esta não sei. Esta não sei de que é, porque... Mas esta era uma... Estava no lixo. Esta estava no lixo. Olha, vejam bem, que parece que foi a um centro de estética. Foi fazer uma operação plástica. Ficou espetacular. Completamente diferente. E esta aqui, que é mais... Mas que manteve também esta graça de ser assim mais com ar envelhecido, não é? Esta era de uma... Não sei. Acho que era da cozinha, de casa dos meus pais. A Tereza está com problemas de microfone. Vou lhe dar, se puder usar. Porque ficou agora aqui uma chuvinha, que eu peço desculpa. Estas coisas acontecem em direto. Tereza, estava aqui a falar desta, que mesmo sendo mais rústica, mais velhinha, ela ficou com outro ar. Esta é mais antiga, não é? Esta era da cozinha. Era uma cadeira de uma cozinha. Estas depois já não. Já são mais elaboradas. Todas elas mais chiques. Mas esta não. Era pobrezinha mesmo. Oh Tereza, e eu sei que a sua filha é a sua embaixadora no Brasil. Porque ela está com muitos jovens, também saem de Portugal e vão ter vidas fora, não é? A minha filha vive no Brasil, lá há três anos e meio. Aliás, acabou por casar com um brasileiro. E neste momento é ela e ele que nos representam, ou vão começar a representar, lá em São Paulo. E ninguém lhe diria que isto ia acontecer na sua vida, Tereza? Não. Nem queres saber o que se vai passar amanhã. Agora está entretida a dar umas caras novas aqui a estas cadeiras. Gosto muito desta também. Aliás, gosto de todas. Não gostaram também desta ideia da Tereza? E falando em preços, Tereza, isto mais ou menos na ordem de... Bom, então, estas... Depois há os descontos das quantidades, porque depois tudo isso depende. Mas peça a peça, estas que são feitas de propósito, são 220. Estas aqui, é por orçamento. Porque depende se elas estiverem todas partidas... E precisarem de ser mais reconstruídas. Iria entre os 150 ou os 180, uma pessoa pode... Enfim, por aí, por aí. Depende. Para termos uma ideia também dos preços, e tivemos aqui três belíssimas ideias. Eu, pelo menos, acho que são belíssimas ideias, que merecem também ser aplausos às mães. Obrigada, Tereza. Boa sorte. Obrigada. Ora, 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 se não tivermos iniciativa, é que é mais difícil que as coisas a contenção. Quando se tem iniciativa, acontecem coisas destas, como acabámos de ver. E, portanto, há outra iniciativa...